É viajando na luz da estrela que irei te encontrar, meu boi caprichoso Vem do fundo da alma esse amor em forma de canção Não demora pra chegar, meu grande amor A luz da estrela me faz viajar Chego a palitins para te encontrar De cara pintada de azul vou cantar Então vem meu boi, meu grande amor Então vem meu boi, eterno amor Meu amor Toca a marujada, faz o mundo delirar Com toda essa toada, vem mostrar minha alegria Meu boi caprichoso, meu boi caprichoso E fantasia Meu boi caprichoso, meu caprichoso Pouro negro campeão de parintins Vem de azul pra brincar Festa de boi, boi, bomba Balança, sacode, levanta Mar de bancada, caprichoso Azul e branco é o nosso pavindão Vem de azul, canta Vem de azul, canta Festa de boi, boi, bomba Festa de boi, boi, bomba Festa de boi, bomba Bamança, sacode, levanta Mar de bancada, caprichoso 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 Azul e branco é o nosso pavindão Minha alegria Meu boi caprichoso Meu boi caprichoso E fantasia Meu boi caprichoso São azul e branca Pouro negro campeão de parintins Vem de azul pra brincar Festa de boi, boi, bomba Balança, sacode, levanta Mar de bancada Caprichoso Meu amor Caprichoso Minha praixão Azul e branco é o nosso pavindão Vem de azul, canta Pra brincar Festa de boi, boi, bomba Bamança, sacode, levanta Mar de bancada Caprichoso Meu amor Caprichoso Caprichoso Você é minha paixão Caprichoso Minha paixão Azul e branco é o nosso pavilhão Amém